Das reuniões até as ações de mentoria, os grupos de afinidade estão em alta nas empresas que buscam trabalhar a diversidade e inclusão. Uma pesquisa realizada pela consultoria Deloitte revelou que essas estruturas, também conhecidas como grupos de diversidade, são realidade em 81% das 215 empresas brasileiras que participaram do estudo. E olha que interessante, esse tipo de iniciativa tem auxiliado a fidelizar e engajar colaboradores de grupos minorizados, como mulheres, negros, LGBT+, PCDs e 50+. Por isso, nesse Insidercast, o seu talk show do mundo corporativo, nós vamos mostrar como funcionam esses grupos de afinidade, a importância deles e como você pode ser um agente de mudança e implementar na sua empresa. Ficou curioso? A gente tem aqui uma convidada, que é a Gabriela Batista, ela é analista de diversidade e inclusão e people development na RD Station. Gabi, seja muito bem-vinda ao Insidercast. Oi, boa noite, tudo bem? Muito obrigada, muito feliz aqui com o convite. Fábio, muito obrigada. E bora lá para esse papo, acho que, não sei se eu já começo aqui me apresentando um pouquinho, ou como você prefere. É, eu vou fazer já uma pergunta para você, já que vai servir como a tua apresentação. Enquanto mulher negra e LGBT+, você é responsável por acompanhar os grupos de afinidade da RD Station. Como surgiu a sua vontade de trabalhar com diversidade e inclusão e ser uma agente de mudança dentro da empresa? Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, vamos lá. Eu comecei até, acho que vale trazer aqui, que foi diferente. Eu comecei a ter um interesse por diversidade e inclusão justamente participando de um grupo de afinidade, né? Hoje a minha atuação na RD é justamente enquanto a pessoa analista, ele é responsável por diversidade e inclusão, então a gente tem uma área para isso. Mas o meu início mesmo foi, eu atuava já na área de people como um todo, nem na RD ainda, nem em outra empresa, mas eu participava dos grupos de afinidade lá, os grupos de diversidade lá. E foi nesse momento que teve essa virada de chave, esse interesse em participar. Eu participava de um grupo que era voltado para pessoas negras e ali uma identificação, todas as trocas, tudo que eu fui aprendendo ali foi me gerando essa vontade de ir além, né? De não ser só a pessoa que estava ali compartilhando e ouvindo e usando o grupo como uma rede de apoio, mas de querer fazer mais e aí sim eu comecei a ter essa intencionalidade de trabalhar de fato com diversidade e inclusão e fazer essa mudança e começar a olhar minha carreira para um lado mais de direcionar e de, como você falou, ser esse agente de mudança, poder contribuir também e apoiar outras pessoas nesse momento. Então, essa transição foi bem por um caminho de, primeiro, eu comecei trabalhando e sendo uma participante do grupo de diversidade e de tanto que eu me engajei, de tanto que eu entendi que aquilo ali era importante para mim e para outras pessoas, comecei a querer de fato assumir aquilo como uma responsabilidade e poder trabalhar de forma intencional e estruturada com os grupos e ser a pessoa ali que poderia, de alguma forma, fazer uma diferença. Poxa, Gabi, que história incrível e a gente entende que esse episódio vai ser super especial porque a gente vê um futuro brilhante desse episódio inspirar muitas pessoas a criarem os grupos de afinidades nas empresas para comprovarem, para aculturarem as empresas a criarem programas afirmativos, porque só assim a gente muda um pouco o jogo que está um pouco desigual. E a gente tem dois amigos aqui que são super apaixonados pelo tema. O primeiro deles é um super apaixonado, como eu falei, e é um menino que gosta de luzes. Ele vive na Las Vegas, só que Las Vegas, litorânea. Clayton Lúcio, seja bem-vindo ao Insidercast. E aí, Fábio, apesar de eu gostar de luzes, eu ainda estou meio deficiente aqui, deficitário com as luzes, tenho que arrumar minha luz vermelha que falhou, mas eu sou essa pessoa que realmente gosta, apaixonado por iluminação. Olha, eu gosto muito do tema, mas eu confesso que grupos de afinidade é um termo que para mim é muito novo, então eu sou uma pessoa que estarei participando da conversa, mas estarei ávido aqui aprendendo também, viu? Mas a gente não está sozinha aqui, não. A gente também tem a Bá Rodrigues. E aí, Bá, como é que você está? Muito que bem! Obrigada, Clayton Lúcio. Obrigada pela introdução, Fábio Oliveira. Gabi, seja muito bem-vinda ao Insidercast. Insiders, sejam bem-vindos a esse episódio com esse tema tão especial, tão caro aqui para a gente no Insidercast, que é a diversidade e inclusão. Então, vou chamar todo mundo de volta aqui para o bate-papo, justamente para trazer toda essa diversidade, a tona que estamos aqui. Para quem não está nos vendo, está só nos ouvindo, estamos bem diversos hoje, inclusive em tela aqui. Estamos quase também numa paleta de luzes, como diz o Clayton, até meio parecidas. Estamos aqui, Clayton com fundo azul, Gabi com uma camiseta azul também. Fale entre o azul e o vermelho aqui no Lilás, mas deixa eu parar de enrolação e ir para a pergunta que não quer calar. Gabi, a criação de uma cultura inclusiva nas empresas envolve muito mais do que só a conscientização, que já é bastante coisa quando a gente fala do caminho longo que a gente tem que correr e percorrer para que o pessoal comece a dar mais atenção ao tema. Ela abarca esse sentimento de pertencimento que a gente estava falando, inclusive dos grupos que você mencionou aqui, em que todas as realidades se sintam realmente acolhidas, ouvidas, vistas, valorizadas no ambiente de trabalho. Eu queria que você estendesse um pouco mais essa descrição e trouxesse para a gente a importância disso. Você já descreveu muito bem, eu acho que o que eu trago aqui é muito a importância disso, quanto que cada vez mais a gente vê a relevância dos grupos por conta do, não só da representatividade, mas é aquela questão do nada de nós sem nós, então não tem como a gente falar de uma cultura, de falar de diversidade e inclusão se a gente não tiver de fato ali os grupos trabalhando, os grupos apoiando, os grupos trazendo as vozes. Eu ouvi uma vez uma pessoa falando que, quando a gente fala de diversidade, não é questão de dar voz, é questão de dar ouvidos. Então, entendo que a empresa tem esse papel mesmo, de dar o ouvido ali para entender, para acompanhar, ouvir o que essas pessoas estão precisando, o que elas estão pedindo ali, não só pedindo, mas o que elas de fato, o que fez a diferença para elas. E o papel da empresa é ter esse espaço, apoiar os grupos, incentivar, trazer de forma mais estratégica também para o lado da empresa. Acho que a gente tem falado muito sobre o grupo não ser só uma questão ali de, ah, vou levantar aqui a minha bandeira dentro da empresa, porque eu sou uma pessoa LGBTQIA+, eu quero falar sobre isso. Não, qual que é o impacto disso no meu dia a dia? E qual que é o impacto para a empresa também, né? A gente fala muito sobre provar o valor da diversidade, o porquê que a empresa tem que ter a diversidade, porquê que tem que ter os grupos, e cada vez mais a gente tem visto que, no fim, são sobre pessoas, as empresas precisam, o nosso mundo aí está muito diverso, a gente até fala que são grupos, vocês usaram muito bem aqui, são grupos minorizados, grupos subrepresentados, porque não somos minoria, né? Pelo contrário, se a gente for falar de questão de gênero, se a gente for falar de questão racial, é mais de 50% da população do Brasil, então não é minoria. A questão é que essas pessoas não estão nos espaços, né? Então, a empresa trazer esse, abrir esse espaço, para que as pessoas falem, para que as pessoas mostrem que elas precisam, isso vai ser, sim, positivo para o negócio, a gente vai ter pessoas ali que se sentem mais confortáveis para trabalhar, que se sentem mais acolhidas, que vão, de fato, demonstrar o seu potencial da melhor forma, né? Não tem como a gente falar, ainda mais esse mundo que a gente está vivendo agora, questão de pandemia, essa dificuldade toda. Se eu sou uma pessoa que tem questões ali, por ser uma pessoa LGBTQIA+, por ser uma pessoa negra, isso vai impactar no meu trabalho, isso vai, talvez, impactar na minha performance, se eu não estiver num local que eu, que de fato, possa ser eu mesma, que eu consiga falar, que eu consiga me expressar. Então, cada vez mais os grupos vêm ganhando essa força, as empresas precisam entender isso e apoiar, né? Não deixar que seja só ali um grupo de pessoas que estão ali falando e que não traz resultado, que a empresa não valorize, assim. Então, gosto muito dos grupos de diversidade como um todo e acho que cada vez mais as empresas têm que trazer isso de forma mais estratégica mesmo. Gabi, antes de passar o bastão aqui para o Clayton, que vai fazer a próxima pergunta, só queria dizer que ontem a gente trouxe aqui um outro convidado, também falando de diversidade e inclusão, que é o Eliezer Silveira, e que o que você falou aqui já está sendo muito complementar o teu episódio ao dele. Ele falou muito dessa importância, né? De ser quem se é realmente e que ele trouxe um conceito para a gente, principalmente para nós três aqui, que estamos aprendendo a cada conversa que a gente traz sobre o tema, né? De que diversidade não é das partes minorizadas, é de todo mundo, né? A gente tem que entender, mesmo que a gente não faça parte de algum desses grupos, que diversidade engloba todo mundo, né? Então, você foi explanando aqui, trazendo a tua resposta, você foi me lembrando muito da conversa que a gente teve com ele ontem, e que fica a dica aqui para o pessoal também acompanhar, e que com certeza vai fazer coro e complemento a tudo que você vai trazer hoje para a gente aqui. Clayton, por favor. Faço as palavras da Bárbara minha, eu estava lembrando realmente do episódio do Eli de ontem, que foi sensacional, uma pessoa muito querida já, mas, Gabi, lembra que eu falei que eu achei esse tema muito novo para mim, então eu queria te perguntar o seguinte, o que são realmente grupos de afinidade? Boa! Como eu falei, tem uma diferença aí, né? Eu trabalho hoje enquanto uma pessoa da área de diversidade e inclusão, o que é legal a gente diferenciar dos grupos de diversidade. Então, normalmente, os grupos de diversidade, o grupo de afinidade, depende, né? As pessoas chamam isso de maneira diferente, são grupos formados por pessoas que trabalham em alguma instituição, em uma empresa, pessoas que já estão atuando em outras áreas, né? E se reúnem ali, começam a estruturar e falar sobre algumas pautas. Então, hoje, por exemplo, na RD, a gente trabalha com cinco grupos, a gente tem o grupo de pessoas com deficiência, o grupo de mulheres, o grupo de mães, o grupo de pessoas LGBTQIA+, e o grupo de pessoas negras. Eu, obviamente, o meu trabalho é muito de acompanhar, de apoiar e de estruturar tudo isso, mas são grupos de pessoas formadas por pessoas que trabalham em outras áreas da RD. Então, tem gente que trabalha na área de marketing, tem gente que trabalha na área de vendas, são pessoas de diferentes áreas, né? Quando a gente fala de uma estrutura de diversidade e inclusão, é uma pessoa que seja responsável só por isso, que é o meu caso, e do meu colega que trabalha comigo lá na RD. Então, essa é a diferença. E os grupos vêm muito nesse espaço de ser um espaço de troca, de acolhimento, das pessoas se reconhecerem, das pessoas se conectarem, né? Às vezes você entra num espaço que, se a gente for trazer aqui, por exemplo, o espaço de tecnologia hoje, que é muito, né? A gente tem falado muito sobre a questão de gênero, mulheres em tecnologia. Às vezes você está lá, você é uma mulher num time que tem 20 homens, e aquilo traz uma sensação, né? É um pouco mais difícil pra você no seu dia a dia. Aí entra uma outra mulher, você se identifica, você começa a trocar. Então, os grupos vão surgindo dessa forma, pelo menos na RD foi assim que foi surgindo, né? Principalmente. Os grupos irem se... As pessoas que foram se conectando, se conhecendo ali, e, putz, eu tenho alguma coisa aqui com você, eu me identifico com a Bá, eu me identifico com o Clayton aqui, por conta desse determinado marcador de diversidade. Vamos falar sobre isso? Como que é pra você? Como que é pra mim? E, a partir disso, a empresa vai ali aproximando e entendendo a importância e ganhando um pouco mais de estrutura, né? Acho que algumas empresas estão bem no início ainda, outras já um pouco mais avançadas, mas, no geral, acaba que a diversidade, ela... Na maioria das vezes começa mesmo com os grupos. Lá na RD foi assim também, então, primeiro vieram os grupos pra depois, de fato, surgir uma pessoa responsável por diversidade e inclusão. Foi justamente por conta da demanda dos grupos, que eles começaram a estruturar e, beleza, precisamos de alguém aqui pra olhar só pra isso, pra focar e trazer isso de forma mais estratégica. Sabe qual que é o principal ganho disso tudo que você falou? Você foi falando, eu fui juntando aqui o quebra-cabeça. Você acaba descentralizando o processo, não fica só na área de diversidade e inclusão, porque você passa a reunir diversas hierarquias, desde o presidente até o cargo inicial da empresa e também diversas áreas da empresa. Você começa a ter um envolvimento muito maior, muito mais forte. E uma curiosidade que fica agora, como que isso é feito efetivamente na RD Station? Como que vocês se organizam? Se vocês encabeçam essas discussões, vocês fomentam isso nas comunicações da empresa? Como que funciona isso? Até pra quem tá ouvindo e vendo a gente poder já começar a implementar nas empresas. Claro, Fábio. Tem um ponto aí que você mencionou, nessa questão de descentralizar. Eu acho bem legal, porque é não só pensando em tirar de ter pessoas de todas as áreas, mas cada vez mais eu falo que diversidade não é uma responsabilidade só da área de diversidade e inclusão e nem só dos grupos, que eu acho que combina um pouco com o que a Bata tinha falado anteriormente, né? É responsabilidade de todo mundo. Então, o meu papel hoje é de levar, de fato, a diversidade para todas as áreas da RD, ser a pessoa ali que facilita, que dá as ferramentas para que cada área consiga olhar de forma intencional e trabalhar a diversidade dentro do seu contexto, da sua realidade. Obviamente que a gente tem ali um contexto enquanto empresa, RD, né? Em geral, mas cada área vai ter uma diferença. mas aí trazendo um pouco mais aqui e respondendo, né, diretamente sua pergunta à questão da estrutura, eu falei, hoje eu e tenho, hoje a gente tem uma área de diversidade que está alocada dentro da área de people development, né, que é ali de desenvolvimento, muito porque nós, enquanto RD, a gente entende que diversidade faz parte dessa questão de desenvolvimento, de educação e de conscientização. Então, hoje a nossa área fica ali, nessa área de desenvolvimento de pessoas. Meu papel é de acompanhar os grupos, então eles propõem ações, eles trazem ideias, eles trazem questionamentos, eles trazem pedidos, e aí eu tenho que estar ali, né, entendendo o que faz sentido e o que não faz, como que isso se relaciona também com o nosso contexto de negócio e com o nosso contexto de empresa. É muito de ser uma ponte, assim, vamos dizer, entre as necessidades da empresa e as necessidades das pessoas que representam aqueles grupos. E aí, de estrutura, hoje a gente olha para a diversidade e inclusão na RD a partir de três pilares que a gente fala, né, que é de representatividade, é garantir que, de fato, a gente tenha pessoas diferentes dentro da empresa, de desenvolvimento, que é oferecer as ferramentas e garantir que essas pessoas vão se desenvolver e vão ter oportunidades aqui dentro, e de segurança psicológica, que aí entra muito no papel dos grupos, que é ali o que a gente fala de ter um ambiente, de fato, que seja inclusivo, que as pessoas possam ser, né, quem elas quiserem ser. Então, tem esses três pilares e a gente vai trabalhando as ações em cima disso. Os grupos de diversidade hoje, eles se reúnem, né, são em comitês, então, vamos dizer assim, tá pensando nas mulheres da RD, não significa que todas as mulheres fazem parte do grupo, mas a gente tem um comitê ali de três, quatro mulheres que respondem pelo grupo de mulheres da RD que hoje a gente chama de ser, o grupo que é sororidade, empoderamento e respeito, então, essas mulheres, elas respondem ali pelo ser, elas pensam nas ações, elas fazem reuniões ali, quinzenais, semanais, às vezes, pra pensar o que que as mulheres da RD estão precisando, o que elas estão pedindo, o que elas identificam que a RD poderia fazer diferente, pensando nas mulheres, e aí elas trazem, compartilham comigo essas demandas, e eu vou ali ajudando elas a estruturar, vou ajudando a entender como que a gente pode, quais são os melhores caminhos, né, então, a gente fala muito dos meses de conscientização, por exemplo, mês de março, mês da mulher, obviamente, é o momento que o grupo acaba fazendo várias ações, então, a gente traz rodas de conversa, traz palestrantes externos, traz treinamentos para as lideranças, para falar sobre questões ali, por exemplo, de machismo, etc, mas ao longo do ano também o grupo continua ali com essa cadência de ir tendo reuniões, de ir conversando, de ir pensando nas ações, de ir ouvindo muitas mulheres, às vezes, situações em que as mulheres precisam de um acolhimento maior, querem ter uma troca, então, o grupo tem muito esse papel, né, e eu acabei falando aqui do grupo de mulheres, mas a gente pode passar para todos os outros marcadores ali de diversidade também, então, pensando em estrutura, por esse caminho, assim, de ser um, os grupos pensam, promovem, e eu apoio, e do meu lado também eu acabo acompanhando a questão, as outras trentes, né, então, em relação à gestão de pessoas como um todo, ah, no recrutamento, eu também estou próximo ali do time de diversidade, desculpa, do time de recrutamento, pensando como que a gente melhora nossas questões de recrutamento mais inclusivo, processo seletivo, etc, ah, preciso fazer um treinamento só para lideranças, é meu papel também de acompanhar, seja externo, ou eu mesma que puxar internamente, enfim, acho que a gente vai atuando de diversas formas para que justamente não seja algo, ah, diversidade não é só uma situação, não é só uma reunião, não é um ponto, a gente tem que pensar em todos os processos de pessoas, a gente tem que ter ali a diversidade de alguma forma, conversando e pensando em conjunto. Gabi, a gente está falando tanto sobre diversidade, representatividade, né, aqui com você hoje, e a minha pergunta hoje, Coringa, né, é um pouco sobre isso também, você é uma jovem mulher negra, LGBT, o que que, eu queria perguntar para você, quem, de uma figura talvez mais conhecida, enfim, representa você, onde você se sentiu representada de fato, porque é uma discussão também que, como eu até comentei no começo, ainda está em andamento, porque quando, no caso, nós três aqui, que estamos conversando com você, acho que somos um pouquinho mais velhos que você, a gente não tinha, por exemplo, para as meninas, no caso, né, que hoje a gente também entende que boneca não é só para meninas, é para quem quiser, né, mas a gente não tinha, por exemplo, bonecas negras, ou personalidades, que realmente assumiam ser quem são, e até hoje ainda é um, um tabu, né, a ser quebrado, então, quem você olha, e fala, cara, essa pessoa me inspira, ela serve de espelho para mim? é uma pergunta bem difícil, e sendo bem sincera, eu não sei se eu tenho essa resposta, justamente por esse ponto, assim, eu não sei, acho que, obviamente, que me inspira em algumas pessoas, mas se eu for pensar hoje na minha realidade, né, de eu, enquanto uma mulher negra, bissexual, de quem que, sei lá, quem que me identifico, ou quem que, não tenho, não tenho, tenho algumas pessoas aí, que eu, que eu acompanho, que eu sigo, que eu acho, mas não, não tem ninguém que eu fale, caramba, é essa pessoa que eu, eu me identifico, que eu acho que, talvez seja até isso, um ponto que, que me faz querer, trabalhar com isso, que me faz, é, querer investir nisso, assim, sabe, de, não sei, talvez eu seja um dia para alguém, essa pessoa, porque para mim, acho que hoje não, não tenho, não vejo ninguém, assim, sendo bem sincera, na verdade, é exatamente isso que você acabou de dizer, né, Gabi, às vezes a gente vai construindo um mundo, que a gente ainda não vive, ou a gente ainda não vê, né, justamente para quem vier depois, ter essa, essa chancela, essa oportunidade, esse exemplo, né, não tenho. exatamente, se eu fosse, até roubando a pergunta que você fez para a Gabi, eu também, é muito difícil eu achar alguém que seja referência, para mim, mas a gente não pode desistir, a gente tem que realmente dar o nosso melhor, porque quem vem depois pode pegar a gente como exemplo, se a gente fizer as coisas da maneira certa, e conseguir provocar os impactos que a gente pretende no mundo. Gabi, eu acho que ficou claro para mim que os grupos de afinidade, eles são realmente fundamentais, para, de maneira verdadeira e genuína, as pessoas conseguirem encontrar e identificar as demandas de inclusão dos colaboradores dentro da empresa, né, porque, pelo que você me disse, os grupos de afinidade, eles pegam todos os setores, ou quase todos os setores, e também quase todos os níveis da empresa, mas eu queria saber também, se além de identificar as demandas, o grupo de afinidade, ele também pode auxiliar nas resoluções dessas demandas da prática? Com certeza. O que eu penso, assim, até trazendo um pouco de exemplo do que a gente vive, né, na RD, como eu te falei, é muito de escutar o que os grupos, o que os grupos estão trazendo, o que eles representam, e muitas das coisas, são eles que estão fazendo ali, que estão puxando, que estão realizando, então a gente precisa, eu sozinha não conseguiria, não sozinha, mas a gente, enquanto área de diversidade como um todo, a gente não consegue estar em todos os lugares, em todas as áreas, a gente não representa todos os grupos de diversidade também, eu sozinha, vamos dizer, eu represento três, né, então, não sou uma mulher com deficiência, tanto que outra pessoa que trabalha comigo é uma pessoa com deficiência, acho que tem essa importância também de serem pessoas que estão à frente de si, que representem, acho que tem essa, gera essa proximidade, esse acolhimento, essa troca mais sincera, assim, mais real mesmo, mais genuína, mas a gente depende dos grupos, para promover, para fazer as ações, para que eles sejam vozes, não só enquanto, quando a gente pensa numa ação para a empresa inteira, mas que eles sejam vozes no dia a dia, às vezes eu estou dentro da área de pessoas, da área de people, mas se tem uma pessoa, uma pessoa LGBTQIA+, que é lá da área de marketing, talvez uma reunião, alguma coisa esteja acontecendo, ela representa ali, ela vai falar pelo grupo, ela vai falar por diversidade e inclusão, ela vai plantar a sementinha ali, ela vai puxar uma ação, acho que isso que é muito importante, de ter essas pessoas de diferentes áreas, e usar os grupos para isso também, para que eles sejam, que eles reproduzam o que a empresa, o que a gente acredita enquanto diversidade e inclusão, o que a gente quer para a nossa cultura, eles vão reproduzindo isso, no dia a dia deles, dentro da área, independente da área que eles estejam, porque não tem como a gente deixar só na demanda, das pessoas que estão responsáveis, por diversidade e inclusão, eu teria que ter um time de diversidade e inclusão, olhando para cada área praticamente, e os grupos eles fazem esse papel, de ser ali as pessoas que estão pela empresa, hoje obviamente no modelo remoto, mas é como se tivesse um pouquinho de cada um, uma salinha assim, dentro da empresa, trazendo as demandas para a gente, e aqui organizando, mas a gente depende, 80, 90% dos grupos hoje, para que de fato a estratégia de diversidade e inclusão, consiga ser realizada, e que a gente consiga pensar de forma mais estruturada. Gabi, como tudo na vida a gente fala, que não existe hack, nada é fácil, tudo tem que ser planejado e trabalhado, e a gente quer cumprir um papel aqui nesse episódio, de trazer um pouco, de como a gente pode colocar esse negócio para rodar, definitivamente, uma empresa que quer começar do zero, não tem nada implementado, como que ela pode começar a trabalhar essa temática do grupo de afinidade e fazer essa transformação que a gente prometeu lá no início do episódio, sermos os agentes de transformação, e como que a gente pode criar esses grupos e como que a gente pode fomentar. É feito um grande trabalho, acho que de cima para baixo, eu imagino. Você tem que incentivar lá o presidente, os diretores, o board, como que foi esse trabalho para vocês? E se você pudesse passar para a gente, eu sei que depende de empresa para empresa, mas quais os passos fundamentais para as pessoas poderem começar a criar essa cultura dentro das empresas? Essa é a pergunta de milhões, que todo mundo... Acho que as empresas estão em um movimento muito interessante de começar, sim, e eu escuto bastante também outras pessoas falando sobre isso. E o que eu sempre gosto de trazer, primeiro, é você entender a sua realidade, o seu negócio, qual que é a sua empresa. Como você colocada, a empresa é uma empresa, então, entenda qual que é a sua realidade. E aí, entender a sua realidade é quem são as pessoas que estão aqui dentro hoje? Que grupos elas representam? Eu tenho mais mulheres, eu tenho mais homens, eu tenho pessoas LGBTQIA+, eu tenho pessoas negras dentro da minha empresa? Porque hoje, para a RD, pode ser diferente de uma empresa que, ah, aqui na nossa empresa a gente tem muito mais mulher, então, questão de gênero, talvez seja um problema. Sabe? Então, primeiro é entender a sua realidade. Aí eu falo mesmo de fazer um mapeamento, de fazer um censo. Hoje a gente tem ali, mapeado, todo mundo da RD, quais grupos essas pessoas representam, né? Então, seja de forma bem prática, o formulário é ali que passa. Tá, você, Fábio, você se identifica em como? Ah, eu sou um homem branco, cis, hétero, LGBT. Enfim, como que você se identifica? E aí você ter esse mapeamento, eu acho que já é um primeiro passo de entendimento da sua realidade. E aí, beleza, qual que é o... O que que, para mim, aqui, não está muito de acordo com a nossa... Com a sociedade, com o mercado? O que que está mais destoante, vamos dizer assim? Porque não dá para a gente fazer tudo de uma vez só. Eu acho que, quando a gente fala de diversidade, também tem um pouco disso, de entender que é uma pauta que... Demora, a gente precisa de bastante maturidade, de entendimento, de conscientização. Então, é quais as batalhas que a gente vai comprar ali primeiro, né? Realmente ir aos poucos. Então, ter esse mapeamento, entender qual que é a sua realidade. Beleza, entendi. Como que é a minha cultura hoje? O quanto que ela preza, o quanto que a diversidade vai ser importante para a cultura da minha empresa? Por que que eu quero trabalhar a diversidade e a inclusão? Então, trazer essas discussões, porque, de forma também, assim, bem honesta, acho que muitas empresas hoje, a gente vê o mercado movimentando como diversidade e inclusão, muitas vezes usando. Quanto algo, ah, é marketing, eu vou fazer aqui porque está todo mundo falando, a gente está agora no mês do orgulho mesmo, a gente vê um monte de empresa colocando bandeira, a gente fazendo ações, etc. Cara, a diversidade não é isso, né? Hoje a gente estava numa reunião falando aqui, internamente, que eu não sou uma mulher bissexual só em junho, eu sou o ano inteiro. Então, eu não sou uma pessoa negra só em novembro, eu sou o ano inteiro. Então, esses assuntos, eles devem ser tratados ao longo do ano, em todos os fóruns, em todas as oportunidades que a gente tiver, a gente tem que trazer isso. E aí, entender como que isso vai impactar na minha cultura. Ah, eu estou preocupada aqui porque eu quero colocar minha bandeirinha lá no LinkedIn e está tudo bem, ou eu estou preocupada aqui porque eu realmente quero entender como que as pessoas da minha empresa estão se sentindo, qual que é o impacto disso para elas, como que isso, né? Eu falei, vai impactar na minha cultura, no meu dia a dia. O que isso vai me trazer de positivo? Acho que pensando em mercado de tecnologia, né, em qual a gente está envolvido, cada vez mais a gente tem visto essa movimentação de mercado. Então, as empresas estão, muita gente saindo, muita gente entrando, a gente usa muita diversidade no sentido de, cada vez mais as pessoas estão procurando lugares em que, de fato, elas se sintam bem. A gente vê isso muito na RD. As pessoas vindo procurar RD, putz, aqui eu vejo que é um lugar que vocês tratam a diversidade de uma forma que faz sentido para mim. Então, isso é resultado de negócio, né? Então, não é porque, ah, eu vou vender mais e... Pode ser também, mas se eu for falar de diversidade e entender que se eu tenho um ambiente que é exclusivo de fato, que as pessoas se sentem bem, elas querem estar aqui, isso vai impactar em retenção, isso vai impactar na hora de recrutar, isso vai impactar no meu posicionamento de marca como um todo, mas muito mais de... E isso vai ser um impacto para o negócio, porque aí se as pessoas ficam mais tempo aqui, se elas estão performando melhor, se elas estão mais felizes, indiretamente, o meu negócio vai ter mais sucesso. Então, é entender esse... Ter esse olhar de diversidade, não só porque está todo mundo fazendo e porque agora está na moda, mas fazer e porque isso é importante, de fato, para mim, porque isso vai... Ah, no fim a gente está numa empresa, é mundo corporativo, então isso vai ter impacto no meu negócio, mas um impacto no sentido de pessoas, não um impacto só no sentido de que está sendo feito lá fora. Então, acho que o caminho é muito esse, de entender negócio, entender de cultura, conectar, ver valor nisso e você começar a mostrar isso até o outro ponto que você trouxe, de lideranças. Então, as pessoas questionam muito, como provar para a liderança o valor da diversidade? Dessa forma, eu vejo dessa forma, na RD a gente tem que trabalhar dessa forma. Beleza, qual é o impacto da diversidade no seu negócio? Se você está aqui falando, líder, que está difícil de contratar, e eu estou te mostrando aqui, eu tenho 54% da população brasileira que se identifica com a... 54, 56, enquanto população negra, você fala que está difícil de contratar, por que a gente não vai olhar intencionalmente para contratar pessoas negras? O que a gente precisa fazer de diferente? O que a gente precisa ser intencional? Porque o mercado está cheio, cheio de gente querendo oportunidade. É só a gente também estar disposto a trabalhar isso de forma intencional. Eu diria que o caminho é um pouquinho esse, aí depois disso tem várias outras coisas. É impactar a sociedade, a comunidade, é todo um ecossistema. Não ser só, como você muito bem disse, Gabi, você não é negra só em novembro, você não é bissexual só em junho. Não adianta vestir as cores da diversidade no logo da empresa só pelo pink money. Não vale você ser só ESG pelo greenwashing. Tem que ser de verdade. Não é ter uma visão, como é que eu posso dizer, ambiciosa da questão. Só por interesse. Você tem que ter interesse em realmente se envolver com essas questões e poder trabalhar isso, como você disse. Lógico que vai ser positivo para a empresa. Toda empresa quer bons números, bons resultados, mas entender que uma empresa é feita de pessoas, é feita dentro de uma comunidade e para uma comunidade também. então realmente é uma discussão que ainda, vejo que vai ainda muito longe, porque precisa muito entendimento e algumas pessoas ainda são muito relutantes em entender toda essa questão. Querem ganhar, mas não querem entender. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de top term? Não, vamos falar do que te traz alegrias. Também a gente está falando das coisas mais difíceis, dos desafios de trabalhar com diversidade, inclusão, mas o que te traz alegria também nisso? Acho que você já trouxe alguns spoilers aqui, mas queria que você contasse para a gente. Eu brinco que, às vezes na falda de amigos, o pessoal sempre traz reclamação de trabalho, não sei o que, eu falo, ah, tem um monte de reclamação também. Mas eu tenho tanta coisa boa e que para mim faz sentido estar ali, sabe? Eu acho que eu fiz uma organização de carreira mesmo, acho que nem me exceli no começo, me formei em engenharia civil e fui totalmente para um outro lado, para um outro lado de pessoas e eu vejo que o que me faz querer estar aqui, o que me faz trabalhar com isso é justamente, de alguma forma, entender que eu estou impactando e que eu estou fazendo a diferença, nem que seja de uma pessoa. Então, quando a gente pensa num projeto de diversidade internamente, se eu falo de recrutamento, quando eu consigo trazer uma conscientização, uma educação para um time, por exemplo, que não estava nem aí para a diversidade, que não me entendia, não falava sobre isso, cara, isso me faz feliz, isso no final do dia eu falo, tá, faz sentido e é por isso que eu estou aqui. obviamente que em todas as dificuldades tem dia que a gente, né, que é ali largar tudo e sair correndo, porque parece que nada vai dar certo, mas eu acho que quando a gente vê o impacto genuíno ali no, no que eu estou fazendo para uma pessoa, para duas que sejam ali para mim, faz toda a diferença, acho que poder, e aí acho que é uma mistura, né, de já me adiantando aqui, trazendo um pouco também, não adiantando, mas trazendo já acho que o lado mais difícil, mas se conecta com o bom também, é poder trabalhar com algo que é muito meu, assim, eu estou falando no fim, eu estou falando da minha realidade, eu estou falando, né, então são coisas que muitas vezes eu passei, que eu passo, e que hoje eu consigo atuar, para mudar a minha realidade, talvez de outras pessoas, então acho que isso, por mais que seja difícil, por isso que eu falei que é uma mistura, também é algo que me traz alegria, de realmente ver que eu estou fazendo a diferença, eu brinco que eu trabalho para que um dia o meu trabalho não exista, para que a minha cadeira não precise, não queria que a gente tivesse uma área de verdade inclusão, não sei se eu vou estar viva para ver isso também, acho que ainda tem um caminho tão longo, acredito que não, mas o meu trabalho é para que realmente as coisas um dia não precisem mais disso, mas enquanto eu estou aqui, são as pequenas vitórias ali, vamos dizer, as pequenas, cada mensagem, ou cada pessoa que eu vejo, que eu impactei, acho que isso me traz um retorno de que faz sentido, e é isso que me deixa realmente feliz em querer estar aqui, de me reconhecer, de ver o que eu estou fazendo por mim e por outras pessoas também. Gabi, eu acho que diversidade e inclusão sempre vai ser um tema que vai existir, mas com outras demandas, felizmente, eu acho que as questões raciais, de gênero, etnia, crenças, elas vão aos poucos serem normalizadas, porque é impossível a gente continuar com os preconceitos que a gente tem. A gente pode ver nas novas gerações, já não tem tanto preconceito quanto nas gerações mais antigas, e a internet veio para contribuir muito com isso, e o processo vai ser acelerado, então eu acredito que a gente vai continuar vendo algumas questões de diversidade e inclusão, mas questões de diversidade e inclusão que a gente ainda nem imagina que existam, mas eu acho que as que a gente vivencia hoje já vão ser sanadas, ainda bem. Eu tenho uma pergunta agora aqui que a gente gosta muito de fazer, que é ligada a desafios, eu queria saber quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais, porque você como mulher, negra, LGBT, deve ter passado por alguns desafios, e eu queria saber quais foram eles, e principalmente, o que você aprendeu ao superá-los? Posso dizer que um dos principais foi justamente essa transição de carreira, eu acho que um desafio de entendimento, de aceitação, de cobrança também, acho que interna, acho que não foi uma dificuldade de aceitar que, caramba, eu realmente fiz aqui na faculdade, estudei, achei que ia por um caminho e estou indo para o outro, que no momento eu não sabia nem que, não faz tanto tempo, mas, eu ficava com medo, eu falei, como assim trabalhar com a diversidade e inclusão? Será que isso é um trabalho? Isso não é só a vida? Isso não é só o que a gente vive? Como que se trabalha com isso? Então, acho que esse foi um dos desafios que eu tive em questão de carreira, o outro também em relação à carreira que a gente ainda tem, que eu ainda tenho hoje, que é justamente essa dificuldade, às vezes, por mais que eu tenho trazido aqui, que é algo que me faz bem, essa dificuldade de separar as coisas quando você trabalha com a diversidade e inclusão. Em muitos momentos você tem que entender que você está ali respondendo por uma empresa, que você é a empresa e tem um posicionamento, acho que tem essa dificuldade de conexão de cultura e foi o que eu falei, então entender quais são os valores que fazem sentido para mim, onde eu quero estar, inclusive a minha mudança para a RD foi muito nesse sentido de entender um lugar que para mim se conectava mais com os meus valores, mas ainda assim, tem questões que envolvem muito o meu lado pessoal, então tem dia que é difícil você estar ali tendo que falar de diversidade e inclusão, sendo que, sei lá, passei por uma situação de racismo no meu dia a dia e eu tenho que, naquele momento, responder de uma forma, então acho que essa mistura de pessoal com o profissional, para quem trabalha com diversidade e inclusão, acho que é um ponto bem delicado, assim, de conseguir trabalhar com isso, entender as demandas das pessoas também, muitas vezes, de, como a gente falou, dos grupos de diversidade, são pessoas diferentes, pessoas que precisam, que contam com a gente, no caso, comigo, né, com a pessoa de diversidade e inclusão, e nem sempre eu vou poder resolver, vou poder ajudar ali, então esse é um baita desafio para estar nessa área, nessa cadeira, assim, vamos dizer, mas ao mesmo tempo é algo, como eu falei, que quando dá certo é o que deixa eu feliz, mas é um desafio bem grande, assim, e acho que de desafio mais trazendo para o lado pessoal, acho que tem muita questão do, sendo uma mulher ali dentro dos três grupos, três marcadores de diversidade, né, eu vivencio eles de formas diferentes, então, para mim, a raça vem sempre antes da questão ali de gênero, da questão de, né, de orientação, então, eu não me lembro ou não passei por situações, por exemplo, que o fato de eu ser bissexual foi uma questão, isso não significa que a gente não tenha um monte de gente sofrendo, né, pessoas LGBTQIA sofrendo, mas passa por situações, por ser uma pessoa negra, por ser uma mulher negra, que é diariamente, ou que, né, durante a adolescência, enfim, que eu acho que marcaram e marcam muito, e pensando em desses desafios, principalmente quando a gente fala de questão de racismo, etc, para mim foi esses grupos de diversidade, acho que foi um, algo que me ajudou muito, foi onde eu comecei a entender, até trazendo a consciência racial mesmo, embora eu seja uma mulher negra, eu entendo que passei e cresci por um ambiente com muitos privilégios também, então, tem uma certa diferença, e foi nos grupos de diversidade, a primeira vez que eu tive contato com grupos de diversidade de pessoas negras, e que eu comecei a trazer isso mais para a consciência e falar sobre isso, e entender coisas que eu passei, que eu vivi, que nem eu mesmo entendia enquanto racismo, que nem eu mesmo entendia enquanto machismo, então, foi importante para mim, e fora isso, obviamente, a terapia que tem que estar em dia, não tem como trabalhar a diversidade de inclusão sem estar com a terapia em dia, porque a gente precisa falar, a gente precisa discutir, mas acho que o grupo de diversidade, assim, para mim, foi o primeiro, foi o que me tirou da minha zona de conforto, mas o que me abriu os olhos para muita coisa, assim, me fez, de fato, ter esse entendimento, superar muita coisa, falar sobre, falar abertamente sobre várias situações, e aprender, acho que isso aí é todo dia, porque eu trabalho com isso e que eu falo hoje, que eu sei de tudo, não sei quase nada ainda, eu tenho um monte de coisa para aprender, e aprendo muito com os grupos e com todo mundo ali que eu troco, e enfim, que eu trabalho todos os dias. Poxa, Gabi, quanta informação de valor você trouxe hoje para o InsiderCast, é uma pena, a gente está terminando esse episódio, e até vamos abrir os microfones para dar aquela sonora, um, dois, três, e... Ah, já acabou. Não é possível, essa nave voou muito rápido hoje, Gabi, mas antes da gente ir embora, deixa o teu recado final e também as suas redes sociais para as pessoas acompanharem um pouco dessa sua trajetória. Olha, gente, primeiro agradecer aqui o espaço, a troca, foi muito bom estar aqui com vocês, acho que gosto muito de falar sobre isso, de poder, de alguma forma, né, espero ter contribuído aqui de alguma forma para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo, porque, enfim, que alguma coisa daqui, as pessoas saem daqui diferentes, eu deixo de mensagem é que a gente traga a diversidade de forma mais intencional, que a gente olha para isso com carinho, não só com carinho, mas que a gente valorize nas nossas empresas, para as pessoas que fazem parte desses grupos, né, que representam, que falem sobre isso, que procurem redes de apoio, que procurem pessoas ali que elas possam trocar e falar sobre, muitas vezes, para a gente é difícil falar sobre questões, seja questões raciais, sejam questões ali por ser pessoas LGBTQIA+, mas quando a gente tem uma rede de apoio legal, quando a gente tem um grupo, quando a gente tem essas trocas, isso nos fortalece muito, então, falo isso para quem faz parte desses grupos e para quem não faz, que sejam pessoas que, como eu falei, que deem ali ouvidos, né, não voz, mas que estejam abertas para ouvir, para trocar, para aprender também, eu acho que todo dia, todo momento, a gente pode aprender uma coisa diferente, então, busquem informação, conversem com outras pessoas, escutem, se interessem, porque eu acho que é uma mudança que vem de dentro para fora, mas quando a gente realmente começa a falar sobre isso e trazer isso mais de forma direcionada, estruturada, o impacto é gigante, então, espero que outras empresas e outras pessoas também olhem para isso com mais intencionalidade e de forma mais direcionada. As minhas redes sociais, a LinkedIn, aí está, acho que é a Gabriela Batista, pode procurar, a Gabriela Batista tem o Pemudo, e o Instagram também, e acho que só essas redes sociais, não sou muito das redes sociais, não, salário que eu sou jovem, mas não sou tão, não sou, não sei, mas é, TikTok, essas coisas, eu não tenho nada. Não tem problema, Gabi, você já deixou os canais para a gente encontrar você, muito obrigada pela tua disponibilidade, por essa tua maturidade, essa mensagem que você deixou para a gente, que a gente precisa realmente ser mais ouvidos, e dar mais ouvidos e mais atenção para esse tema que é tão importante. Já fui deixando os meus insights aqui ao longo do episódio, então eu queria agradecer mais uma vez a participação da Gabi, agradecer a Pérola que está acompanhando a gente aqui no bastidor, foi a primeira ouvinte deste episódio, agradecer vocês, insiders, por mais essa troca, agradecer Cleiton Lúcio e Fábio Oliveira e a gente se encontra num próximo Insidercast, não é não, Cleiton Lúcio? É isso aí, bem, acho que como insight final aqui, eu queria falar o seguinte, pelo que eu percebi, os grupos por afinidade, eles são fundamentais para fomentar ideias e fortalecer pessoas dentro de grupos minoritários, minoritários bem entre aspas, que como a gente disse, nós somos maioria, mas ainda no jogo do poder, ainda no jogo da influência, ainda no jogo de quem faz acontecer as coisas, nós somos minoria, infelizmente, mas isso vai mudar com o tempo. Além disso, os grupos minoritários, eles são lugares onde pode ser resolvidas demandas e tornar verdadeiramente uma empresa múltipla em suas etnias e gêneros, eu acho que esse foi meu insight. Eu queria agora deixar passar a bola para o Fábio, obrigado os insiders, obrigado o Bá e obrigado o Gabi. Fábio, Fábio, é com você. Obrigado, Cleiton Lúcio. Nossa, que episódio informativo. E eu queria deixar uma informação no final aqui também, como insight, para quem ainda não tem um grupo de afinidade, vale muito a pena fazer um benchmark, que é você ir até a outra empresa, conhecer essa outra empresa que já tem algum programa estruturado como a RDA Station para conhecer como que funciona antes de implementar na tua empresa. uma pesquisa rápida que eu fiz aqui na internet, já descobri que o grupo Boticário tem grupo de afinidade, a Bayer, a Klabin e a Ambev. Então, as grandes empresas já estão olhando para esse movimento e é importante, como a Gabi falou, você atrelar isso ao sucesso do negócio, porque está comprovado que diversidade e inclusão traz sucesso para o negócio e cada vez mais as empresas vão passar a aderir e isso é que esperamos. Muito obrigado, Insiders. E antes da gente ir embora, eu queria deixar as redes sociais para vocês seguirem a gente. A gente está no arroba InsiderCast no Instagram, no LinkedIn e também, se você está acompanhando a gente nas plataformas de áudio, a gente também está no YouTube, no arroba InsiderCast. Eu vou deixar um e-mail também, o contato arroba InsiderCast.com.br para você mandar lá sua sugestão, sua dúvida e crítica, sugestão de pauta, tudo o que você quiser se manifestar ou nas nossas próprias redes. Quer tomar um café com a gente, conhecer um pouco mais do nosso trabalho? A gente também faz alguns serviços para promover mais humanização para o mundo corporativo com a nossa comunicação. Também chama a gente para um café no contato arroba InsiderCast.com.br Vamos desligar a nave de hoje e a gente volta num próximo episódio. Porque eu fui! Tchau! 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 Tchau!